Informações agora do Coritiba, quem tem os destaques, as informações do Verdão é o competente inteligente repórter Daniel Valdrigues, vem comigo Valdrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica, nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão se prepara para o compromisso diante do Operário, jogo marcado para a próxima quarta-feira no estádio Couto Pereira. Após três rodadas e sem perder ainda na competição, com duas vitórias e um empate, o Coritiba tem sete pontos, está na vice-liderança e terá pela frente esta partida diante do Operário e depois jogando fora de casa contra o Londrina. Os dois próximos adversários de alto nível e, claro, o técnico Eduardo Barroca nessa preparação no início de temporada, visando um Coritiba completo para a estreia na Copa do Brasil, deverá promover a estreia de alguns jogadores que foram contratados e ainda não estrearam com a camisa do Verdão Coxa Branca. São os casos do zagueiro Rodolfo e do atacante Sassá, jogadores que vêm treinando com a equipe lá no CT da Graciosa e que deverão ser relacionados, já que tiveram a sua documentação regularizada junto ao BID, ao Boletim Informativo Diário da CBF. O time Alviverde se prepara, hoje à tarde realiza mais um trabalho no CT da Graciosa, entra em regime de concentração para a partida diante do Operário. Torcedor Coxa Branca tem se mostrado presente nas duas partidas em casa, cerca de nove mil torcedores e ontem o time Alviverde, através da assessoria de imprensa, confirmou que o Coritiba atingiu a meta de vinte e quatro mil sócios. A expectativa é que até o início do Campeonato Brasileiro, esse número chegue a casa dos vinte e cinco mil sócios torcedores. Daqui a pouquinho eu volto, aqui no Placar Transamérica, falando a respeito da negociação envolvendo o meio campista Jadson para reforçar o elenco Alviverde na temporada dois mil e vinte. Ok, perfeitamente. A gente agradece ao Daniel Valdriggs. Querem começar pelo Jadson? Tem que ser, né? Que o purê aqui está nervoso com isso aqui. Rapaz, o Jadson é reforço. O que passa? O que passa, bambino? O Jadson é reforço ou é peso? Não é um reforço de peso. Ele não é nem de peso. De peso é o Rodrigão, era o Walter. Não, é o Jadson. O Sassá está enorme. O Sassá, bicho, é mais novo que eu, ele está mais gordo que eu. Isso porque eu andei aí, fiz uma cirurgia, uma sexta cirurgia, parado três semanas, dei uma enxadinha. Agora, o Jadson, rapaz, o cara vem terminar uma carreira aqui. Primeiro, jogador muito severo e muito bacana quando jogou no rival. Respeitado pelo rival. A torcida vai cobrar. Segundo, se o Thiago Nunes chegou lá e o Sanches não comprou essa briga encostando ele e o Ralf no Corinthians, alguma coisa tem. Porque o cara não vem bem. Já não veio bem ano passado. Tu vai botar, está parecendo o Fluminense. Jadson, Rafinha, Sassá, tem que cuidar isso aí, entendeu? Muralha, Rodolfo, o que vai ser? É, o Rodolfo e a discussão ainda do Muralha e do... É, rodízio, para mim, o que vale é rodízio de pizza. Eu gosto, todo mundo gosta. Ou de sushi, essas que negocinha aí. Tudo funciona enorme.